Vamos fazer uma tintura de picão preto. O que nós vamos precisar? Nós precisamos do álcool de cereais, um álcool de cereais 70. Vamos precisar de um pote de vidro limpo e esterilizado. E vamos precisar de uma planta assim, uma planta de qualidade perfeita assim. Nós vamos fazer a tintura de picão preto, né? Se você tem dificuldade em encontrar plantas de qualidade, você pode encontrar na nossa loja, na Shopee. O link da loja vai estar na descrição dos comentários ou na descrição do vídeo. E ainda você pode conversar com o lápis no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo, tá bom? Você vai precisar do vidro assim, com a etiqueta. Esse vidro tem que ser limpo, lavado, bem higienizado, tá? E com o nome da planta e a data. Por quê? Porque para você saber a data que você está fazendo, porque vai ficar 10 dias em maceração no álcool. E para você saber qual planta que você está utilizando também. O que você precisa então? O álcool de cereais é o álcool 70. O álcool que nós estamos utilizando é esse daqui, o álcool 96. Dificilmente você vai encontrar o álcool 70. E você precisa transformar o álcool 96 no álcool 70, álcool de cereais. O que você faz então? Você pega o álcool de cereais 96 e você coloca numa vasilha 740 ml de álcool. E acrescenta 260 ml de água mineral. Então você vai ter um litro de álcool 70. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai pegar o teu álcool de cereais e vai despejar sobre o picão preto. Você precisa cobrir essa planta pelo menos um dedo acima da planta, tá? Então nós vamos ver, esperar sair o ar e vamos ver se o álcool já foi o suficiente. Vamos ver só. Olha, ainda vamos precisar de mais um pouquinho de álcool. Olha só. Aí, agora deu. Ó, cobriu a planta, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, eu vou tampar esse pote de vidro. E eu vou colocar ele no armário. Vou deixar 10 dias para que o álcool e a água extraia todos os ativos do picão preto. Pode ver que agora o álcool está branquinho. Mas daqui a 10 dias ele vai estar bem verde. Um verde bem intenso. Porque ele tirou todos os ativos do picão preto. E todos os ativos vão estar no álcool então. E então será a tintura que nós falamos. Tintura mãe, a tintura artesanal. Vamos, depois dos 10 dias, filtrar. E como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos fazer a filtragem agora. Vamos imaginar então que passou 10 dias, né? Aí você vai pegar a tua tintura que está lá. E o que você vai fazer? Você vai primeiro pegar essa tintura e passa numa peneira. Uma peneira grossa assim para tirar a parte mais grossa, a parte mais grosseira da tintura. Tá, ficou aqui. Aqui dentro, nesse filtro de café, Caiu então já a parte mais fina. Mas ainda tem alguns resíduos do picão preto. Então esse filtro vai tirar todo. E aqui dentro, no seu depósito, vai cair a tintura. A tintura já filtrada. O que você vai fazer? Depois que filtrar toda ela, Você vai colocar essa tintura num vidro assim, ó. Num vidro âmbar. Num vidro escuro. Que você lavou ou higienizou corretamente. Vai colocar a etiqueta com o nome da planta e a data. Você está vendo que está escrito Rubim. É porque eu já fiz um vídeo anterior e estou utilizando a mesma embalagem. Para mostrar para vocês, tá? Mas aqui vai estar o nome, então, picão preto e a data. Por quê? Porque essa tintura vai ter a validade de um ano. Se você não utilizar ela dentro de um ano, Você vai descartar ela e faça outra tintura. Colocou aqui a tintura, você vai guardar no armário, no lugar escuro. E deixa ela quietinho. Quando você tiver necessidade de utilizar a planta, Por uma febre, dor de cabeça, Ou você vai estar fazendo algum tratamento, Que você está utilizando a tintura de picão preto, Você vai colocar num conta gotas assim, ó. Pode ser um conta gotas desse daqui. Não pode ser transparente, tá? Um conta gotas assim. Ou você ainda pode utilizar um de vidro. Ele é um pouco mais caro, Mas é mais recomendável também. E como é que você utiliza a tintura? Você, com a tintura aqui dentro, Você vai pingar de 30 a 40 gotas de tintura de picão preto na água. E vai tomar durante o dia, né? 3, 4 vezes por dia, dependendo do problema que você está tratando. Outra coisa que eu não falei nos outros vídeos, Que eu quero falar para vocês agora. Agora, de repente, você está fazendo a tintura de picão preto, né? Você utilizando o picão preto. E o objetivo seu é utilizar para uma inflamação, né? Você sofre de artrite, de artrose, de dor. E você quer resolver uma dor e uma inflamação, né? Porque o picão preto é analgésico e também é anti-inflamatório. Você pode incluir aqui, junto, né? Você coou, né? Deu aqui 300 ml de tintura de picão preto. Você pode colocar 300 ml também de erva baleeira, de açafrão da terra, Outra planta da sua preferência. E você pode fazer um composto, tá? Não tem problema. Você pode utilizar separado. Ou você pode incluir e fazer um composto e utilizar no mesmo conta-gotas. Tá bom? Então, é isso. Assim que você vai fazer a sua tintura. Se você tem o desejo de se aprofundar no conhecimento de plantas medicinais, Nós estamos indicando um curso. Vai estar na descrição do vídeo ou nos comentários. Para você conhecer esse curso. É um curso bem em conta. Está em promoção. Menos de 300 reais. E eles parcelam para você. E você pode até mesmo se tornar um terapeuta. Se você seguir todos os caminhos que eles indicam para você. Então, é um curso muito bom. Vale muito a pena, tá? Se você quiser comprar plantas de qualidade, você pode conhecer a nossa loja. Ou pode conversar com a Alisson no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo. Se você tiver dificuldade em encontrar álcool de cereais. Nós também vamos deixar um link na descrição do vídeo. Ou nos comentários. Para você comprar álcool de cereais através da Shopee. Tá certo, pessoal? No mais, eu peço para vocês. Ore a Deus por mim. Que eu também vou orar a Deus por vocês. E use plantas medicinais. Elas irão te surpreender.